Música Bom Maurício, primeiro eu queria começar falando sobre o prêmio que você recebeu como melhor goleiro do campeonato. Como é que foi para você, depois de um ano passado que você estava trabalhando junto com o Renan, ter essa responsabilidade de manter a meta havaiana tomando poucos gols? Pois é, muito feliz com a conquista do prêmio. Acho que superar grandes goleiros que atuaram no campeonato catarinense valoriza ainda mais o prêmio. Com certeza, ano passado, pude aprender muito na reserva do Renan e esse ano, atuando como titular, pude dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Bom, falando da Chapecoense, novamente o Havaí enfrenta a Chapecoense. O que mudou do atual elenco do catarinense para este confronto agora pelo campeonato brasileiro? Bom, acho que não mudou praticamente nada. A gente sabe que o nosso foco agora é o outro, é uma ocasião diferente, aquela era uma final, agora é um início de campeonato. Temos que entrar com a mesma postura que entramos no segundo jogo da final lá, para que a gente possa conseguir de novo uma vitória lá dentro. Acho que as duas equipes se conhecem bem, tanto a gente conhece eles como eles nos conhecem. Acho que vai ser um jogo definido nos detalhes, então espero que a nossa equipe possa estar bem concentrada e focada para conquistar a vitória. Pois é, tu falou que o time praticamente não mudou, né? Realmente, nem o Havaí nem a Chapecoense mudaram muito, né? E a Chapecoense foi justamente o time que vocês mais enfrentaram nesse ano. De que forma vocês podem tirar proveito disso? Ou como você falou, eles também podem tirar proveito e ninguém sai ganhando nessa? Pois é, é bem isso que tu falou, as duas equipes se conhecem muito, né? Então a gente sabe dos pontos fortes deles e também dos pontos fracos. Então a gente tem que procurar explorar os pontos fracos e tentar neutralizar bem o que eles têm de melhor. Eu acho que a equipe que conseguir fazer isso, neutralizar o ponto forte da outra, vai conseguir sair com a vitória. Ficou algo daquela decisão, Maurício? Porque a gente viu depois da vitória do Havaí, alguns jogadores da Chapecoense até tirando um pouquinho de onda, comemorando de uma certa forma que alguns de vocês não gostaram. Ficou de certa forma esse gostinho de uma revanche, quem sabe? Bom, eu posso falar por mim. Por mim, não. Acredito que a decisão, a gente tentou durante todos os 180 minutos de todas as formas conquistar o título. Acabou o segundo jogo, para mim morreu ali. Eles foram, a partir do regulamento, eles conseguiram levantar a taça, ser campeão. Então, para mim agora é outro campeonato, é outro jogo. Para mim não é revanche, é um jogo à parte do início de um campeonato em que a gente vai tentar a vitória para que podemos dar uma arrancada aí na competição. Bom, como eu disse, parece que a bola não quer entrar, né? O Havaí cria oportunidades e até mesmo com jogadores que não costumam perder esse tipo de gol. A gente observa o Marquinhos contra o São Paulo ali, o Havaí com um bom volume de jogo, criando oportunidades, mas faltou o gol. Como é que foi o treinamento nessa semana? O que o técnico pediu ali para o grupo? Qual que foi o foco? Bom, o treinamento, a gente sempre costuma treinar bastante finalização, né? Eu acho que por esses gols não estar saindo detalhes ali do jogo, né? Não é tão simples também chegar ali na frente e fazer gol. Você vê essa última do Marquinhos, tinha muita gente fechando o gol, ele tentou dar forte no alto. Por um pouco ele errou. Então, acontece, são erros que acontecem. Também erramos ali atrás, então temos que melhorar tanto na frente quanto atrás para que a gente possa deixar de levar gols e também conseguir fazer os gols. Ainda sobre, falando um pouquinho do jogo último que vocês jogaram na final do Catarinense, vocês foram lá, não levaram título, mas ganharam da Chapecoense lá na Arena. Você acha que a postura tem que ser a mesma, a tática tem que ser a mesma, mais ou menos repetir aquela atuação que vocês tiveram lá? A gente teve uma bela atuação no segundo jogo. Eu acho que se a gente conseguir manter aquele nível de concentração, de volume de jogo, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Mas também, se a gente por um acaso jogar mal e conseguir a vitória também, para a gente é importante. Acredito que jogando bem a gente tem mais chance de vencer, então a gente vai tentar manter aquilo que fez no segundo jogo para que a gente possa trazer três pontos de lá. Isso é maravilha. Valeu? Valeu. 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 Valeu.